John Walker, Blender's Batch, número 3, 10 anos, bem-vindos ao WhiskyBrasil.com Eu sou o Luiz Felipe, para mais um review, aproveitar e fazer a thumb aqui, ó Teor alcoólico de 41.3, este é um whisky que leva 3 tipos de grãos Trigo, cevada e milho, olha só, olha só Isso aqui é para dar uma complexidade no whisky? Hum, talvez, talvez sim, talvez não Diz que vai ter gosto de frutas frescas, olha, um pouco apimentado, um pouco defumado Será que isso aqui é Promete? Será que isso aqui é bom? Hum, uma mistura de 3 grãos, olha, falam muito de 3 grãos Isso veio de uma deixolaria que já está fechada, já não existe, já não produz mais, tá? Port Dumas, olha só E tem maltes da Cardu Cardu tem um gosto realmente de blend Se você comprar o single mote da Cardu, tem um gosto de blend Não, eu perdi tempo E Mortlash Olha só Será que isso aqui vai ter um Junior Walker especial? Com essa cor alaranjada Cara, bem alaranjada Vamos ver Primeira dúvida Será cheiro de álcool? Vamos abrir Vamos ao Glope, glope, glope Então, está aqui a tacinha Não bebi ele antes Bebi ele agora Pessoal, vou aqui para o cheiro Olha Caraca 10 anos Olha Não tem tanto cheiro diferente assim de um Junior Walker, não É um Junior Walker Como você já bebeu antes Seria talvez uma versão um pouco mais doce do 12 anos Black Label Alguma coisa nesse sentido E um cheiro mais de trigo E aveia Vamos ver no gosto Pessoal, vou fazer o brinde dos Vikings aqui Skol O gosto é diferente O gosto é cremoso O gosto é bem diferente do cheiro Mas bem diferente do cheiro Ele é cremoso Doce cremoso E finaliza Aí, como é que ele falou aqui? Finalizava Picante Esfumaçado Finaliza assim mesmo Mas é cremoso Eu não vi cremoso Ah, tem aqui, está escrito cremoso Fruta fresca Não tem fruta fresca não Mas cremoso eu vi Doce cremoso com frutas frescas Eu não vi fruta fresca não Espera aí Fruta fresca Eu não sei que fruta, né? Eu sei que ele fruta Eu estou aqui pensando Será maçã? Que fruta? Pessoal Skol Cremoso é Gordo de fruta Gordo de cereal Gosto doce Fruta doce Olha, finalização apimentada Pouco defumada Bem pouco defumada Está aí Eu gostei disso aqui Estava com o preço De um Grado label Dez anos Aqui é para fazer drinks, né? Essa ideia dele Do blender's batch É para fazer drinks Quem usa ele aqui Para fazer drink Vai ter um drink Interessante Porque não tem gosto De álcool não E cheiro também não Não Tem um gosto Que me lembra cereal E é cremoso, tá? Eu não esperava Que fosse cremoso Do jeito que é Para um blend Não Para um John Walker Não Finalização apimentada Está legal Está legal esse whisky Para só dez anos Para ser usado Em drinks, tá? É um whisky Para ser usado em drinks Está escrito no rótulo Não posso comparar ele Com um single malt Para você degustar E ele não está escrito aqui Para colocar no freezer Mas se colocar no freezer Eu acho que vai ficar legal também Beberi mais aqui, pessoal Skol Fruta fresca? Não Cereal Sim, tem gosto de cereal Cremoso Está aí Cereal Cremoso Doce Com finalização apimentada Defumada É legal Gostei disso aqui Bem legal É um bom whisky Para ser usado em drinks É um bom whisky Até para você beber Com algumas pedras de gelo Com amigos Fazendo social Ele até que vai puro Se você é uma pessoa Que gosta de shivas Vai gostar dele Porque ele é um whisky doce No sinal Por sinal Se você for uma pessoa Que gosta de shivas Doze anos Então você vai gostar dele Se você for uma pessoa Que gosta de bulcanas Você vai amar isso aqui Porque ele é bem melhor Que o bulcanas O bulcanas melhorou Mas isso aqui ainda Continua sendo bem melhor E se você for aquele Se gosta de teachers Sabe Ou você vai amar isso aqui também Por favor Teachers Apesar que Não é sério Teachers Tem um teachers Vendido na Europa Se você for aquele Que compra um teachers Vendido na Europa Pô mas Não sei Tá aí ó Johnny Walker Blenders Match Edição número 3 Whisky de 10 anos Idade definida Tem uma cor interessante Um bom whisky Para você usar Para fazer drinks Um bom whisky Para você beber Com gelo E um whisky Se você Tiver a fim de beber Ele puro Se você for uma pessoa Acostumada com whisky simples Preço dele Um preço de um Johnny Walker Vard label Então eu achei que interessante É interessante A Johnny Walker Fazer alguns outros whisky Também Para variar um pouco Porque tem muita gente Que é fã da marca Tá aí Achei interessante Provavelmente Eu vou presentear O resto da garrafa Para alguém Porque eu estou com muito whisky Em casa E eu gosto de beber Whisky puro Eu Eu gosto de beber Whisky puro Então Esse aí Provavelmente Vai ser Um presente Para algum amigo meu Pessoal No mais Se inscreva no canal Ative o sininho Para não perder vídeo Nenhum Me sigam no Instagram Não percam No Instagram Um abraço forte Até a próxima Tchau